Ação! Opa! Tudo bem? Presidente, tudo bem? Eu tenho um assunto pra tratar com o senhor... Mas por que eu tô gritando agora, gente? Fala aí, Victor. Como é que você tá se sentindo o grisalho? Tá bem? Estamos aí. Já tá quase praticamente igual ao meu cabelo mesmo. Já fez muito presidente? Já fez presidente? Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Presidente é a primeira vez. Tá bonito o quadro. Sai, cara! Tudo bem? Opa, presidente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Galera da percussão aí. Quem é que fala bem aí pro make-off? Não, é um prazer participar daqui porque a gente está aqui tendo a estreia universal do grupo Os Ritmísticos. Então Os Ritmísticos tiveram esse privilégio, e vocês também tiveram o privilégio da nossa presença, a nossa estreia mundial dos Ritmísticos, que é formado por membros de diversas bandas cariocas, diversos músicos, diversas tendências. E juntando ritmo, misticismo, multicultural, muito. Olha o Místico aqui. Esse bigode aqui é Místico. Esse é o nosso fogueiro, nosso fogueiro, nosso mestre fogueiro. E também é uma coisa que a gente se alimenta à base de misto quente, né? Então o ritmo do misto entra, inclusive, no sanduíche. Cada um comeu misto quente. Todo mundo comeu misto quente? Sim. O que a gente chama de Ritmístico. Diego, o que você está fazendo? O que eu sempre faço, cara? O que é? Eu não entendi ainda até hoje o que você faz. Porque, Sérgio, tem gente que nasce meio limitado, assim. Eu não gosto de falar isso pra você, que você fica, porra, só uma pessoa legal, você fica me obrigando a ser assim. O que é? Faça um eixo móvel. Tente fazer, deixar bonitinho. É isso que é o meu emprego. Me ajuda aí. Quer dar uma palhinha pra gente rapidinho? A claquete não teve essa ideia? Claquete. Quer dar uma palhinha aí pra gente? Parou. Como é que eu não entendi? Entendeu? Como é isso? Gabinete presidencial, plano 4, take 1. Prepara. E... Foi. Ação. Pode falar. Fala até por lá. Eu sou o presidente mais corrupto do Brasil. Trabalho escravo, sim. Trabalho escravo, sim. Presidente. Satã, eu tive a mera. Presidente. Que que era mesmo, presidente? O que? Satã, eu tive a mera. Fala até por lá. Vamos fazendo isso e ninguém escuta nada. Quer ver? Olha só. Eu sou o presidente mais corrupto do Brasil. Trabalho escravo, sim. Satã, meu pai. Eu te veneno. E aí, Sérgio, o que você faz além de apertar rec? Só a guitarra. Sérgio. Eu tô dizendo assim, no trabalho, meu irmão. Você gosta de mim, Sérgio. Fala pra câmera. Eu gosto, eu gosto. Viu só? É só tratar mal o que gosta. Qualquer pessoa que você trate mal, a pessoa começa a gostar de você. É... É isso que acontece. Não entra nessa mão, Sérgio. Hello? Tchau. Tchau. Tchau.